Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma conserva de tomate, porque hoje será uma conserva de tomate com pimentão, tá? Uma parte eu já vou cortando e deixando aqui, a outra parte eu vou bater no liquidificador, fazer um caldo e vou jogar nos tomates, cozinhar esses tomates uns 20 minutinhos, aí o seu o seu molho vai ficar pronto. A hora que você for usar para o macarrão, uma massa, uma carne qualquer, esse 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 molho não vai estar temperado, tá? Não vai estar com azeite, nada. Aí é só você colocar no fogo com azeite, os temperos, alho, esse tipo de coisa e o molho tá pronto. Mais uma conserva de tomates para molho, tá? Vai ficar sensacional, vale muito a pena fazer. Então, bora seguir aqui. Mas antes, gente, compartilha aí, me dê um like, hein? Tô esperando. Então, vamos lá. Esses aqui, eu vou bater uma parte no liquidificador, tá? E vou levar na panela para cozinhar o caldo. Vai cozinhar um pouquinho, uma meia hora, mais ou menos, e depois nós vamos colocar... Ai, esse aqui caiu, depois eu lavo e tem que... Esse tomate ali também parece que tá com machucadinho, então vamos deixar. Bom, esses tomates nós vamos... Bom, pessoal, os tomates, essa parte aqui, eu vou bater no liquidificador, certo? Então, eu tô separando. Uma parte do tomate eu vou bater no liquidificador, vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Isso aqui tudo eu vou bater no liquidificador. O tomatinho que tiver machucadinho, você tira, corta no meio e olha, não tem nada, olha, tá? Isso aqui descarta, tá bom? É isso, pessoal. E vou, é, pra uma outra parte que nós vamos, é, picar os tomates, nós vamos picar os tomatinhos. Um exemplo assim, ó. Veja bem. Esses tomatinhos aqui, olha, tá vendo? Nós vamos colocar no vidro, tá? E aquele caldo do outro tomate, nós vamos preencher os vidros, sendo que vai ficar esses pedaços de tomate, mais os outros citurados. Então, vou mostrar passo a passo pra vocês, tá bom? Vamos lá. Olha, os pimentões, eu tiro essa parte branca aqui, ó, tá? Ó, eu gosto de tirar a parte branca, que eu acho que isso aqui fica meio indigesto, sabe? Então, eu gosto de tirar tudo, olha. Aqui, e esse aqui também, tá? Esse aqui nós vamos picar bem pequenininho e vamos, olha, por enquanto nós vamos bater esse tomate no liquidificador. Tirar um minuto aqui. No liquidificador, tá? E nós vamos levar esse aqui pra panela, que ele vai fazer aquele caldo que eu falei pra vocês. Tá bom? Olha, nós vamos bater esse danadinho. Vou colocar um pouquinho de água pra ele conseguir triturar bem, tá bom? E vem mostrar. Bom, aqui está batido, olha, o nosso tomate, tá? Vou colocar um pouco de água, só pra limpar o liquidificador. Mas isso aí é a gosto, ó. Agora, eu vou deixar isso aqui ferver, vai cozinhar. Vou picar também os pimentões e vou colocar também. Eu vou bater no liquidificador, tá bom? Porque tem gente que gosta do pimentão picadinho no molho. Mas eu tô achando que aqui em casa o pessoal não é muito chegado em pimentão. Mas vai dar um sabor maravilhoso. Então, é um pimentão vermelho grande, tá? Então, eu vou tirar daqui também, ó, toda essa... Essa... Semente que não pode ir, né? E toda essa parte branca aqui, ó. Certo? Parece difícil? Mas não é mesmo. É muito facinho de fazer. Sendo que você encontra tomate barato, compensa fazer. Viu, pessoal? Tá bom? Então, vamos bater. Pimentão batido, agora vou cozinhar junto com aquele tomate que eu liquidifiquei, tá bom? Então, pimentão e tomate só. Cozinhar, 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 cozinhar. E vai ficar aquele caldo quente. Aí, nós vamos, enquanto isso, vamos picar os nossos tomates picadinho aqui, tá bom? E vem mostrar. Aqui está cozinhando somente o tomate e o pimentão. Essa espuma aqui, eu vou tirar. Tá? Olha, essa aqui eu vou tirar. Tô mostrando que é pra vocês olharem direitinho. Ó. Tirou, agora nós vamos mexer. Olha. Tá? Aqui nós vamos deixar cozinhar mais. Ferver bem. Depois, eu já vou lavar os vidros e vou esterilizar todos os vidros. Olha. Eu lavo esses vidros. Lavo esses vidros aqui, ó. Vou lavar direitinho. Esse aqui já tinha, ó. Tomate pelado. Então, eu vou lavar bem lavado. Vou ferver bem fervido. Aí, eu vou colocar os tomates crus que eu já piquei tudo. Colocar aqui dentro. E colocar esse caldo quente aqui, tá? Vou colocar só um pouquinho de sal. Vou fechar, virar e voltar a ferver, cozinhar por 20 minutos no fogo. Tá bom? Eu vou mostrar sempre pra vocês. Pessoal. Vocês vão mexer a sua panela e vocês vão ver que tem muita polpa e pouco líquido. Então, aí você vai acrescentar água, tá? Pra que isso aqui fique com caldo, que é pra ir pros vidros, tá? Então, aqui você acrescenta água pra que ele fique líquido, tá? Que ele vai ficar mais líquido. Eu não quero um molho aqui. Eu quero o caldo, praticamente um caldo de tomate bem cozido, mas que esteja líquido pra mim colocar dentro dos vidros, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu explicar. Aqui está os tomates picados, certo? E aqui tá aquele molho, tá quente pra caramba. Aquele molho que eu falei, que não é um molho. Eu bati os tomates com o pimentão e um pouco de água. O que nós vamos fazer? Nós vamos montar. Primeiro, nós vamos colocar os tomates aqui no nosso vidro. Mão lavada, tudo esterilizado, tá? Eu estou usando papel aqui embaixo. Deixa eu pegar uma colher pra ver se fica melhor pra não colocar isso aí. Porque é meio difícil. Acho que eu devia ter pegado uma colher menor. O funil aqui acho que não vai dar muito certo. Mas nós vamos fazer isso aqui, ó. Ah, outra coisa. Com semente e tudo, tá? Tem molho que eu faço quando eu preparo o tomate? Tem uns que eu preparo somente... Olha, aqui tá tudo limpo, tá caindo em cima do papel, tá, gente? E tem uns que eu não... Tem molho que eu não... Eu tiro toda a semente. Ó, um tá aqui. Agora vamos pro outro. Então é assim, pessoal. A gente vai colocar os tomates aqui dentro. Vou colocar um tiquinho só de sal. Só pra falar que colocou. Mas tem que ser temperado depois. Os nossos... Aí você vê se você quer metade assim ou inteiro assim. Aí é seu gosto. Se sobrar aquele molho batido lá, que eu bati, que eu vou mostrar pra vocês. Basta temperar com azeite, sal, pimenta do reno. Colocar ervas, né? A seu gosto. E... E tá pronto, tá? Bom, então deixa eu montar aqui pra vocês olharem. Primeiramente. Então é o seguinte. A nossa concha aqui já está esterilizada, certo? Então eu vou trazer o nosso molho aqui mais pra perto. Nossa calda, nosso molho. E vamos... Agora eu vou precisar, acho que de um funil. Um menino. Bom, achei o funil. Agora nós vamos colocar aqui. Só que é grosso aqui essa nossa... É o seguinte. Outra coisa também. Caso vocês olharem que tem, por exemplo, que tá faltando assim, você dá uma mexidinha aqui, ó. Pra acabar de entrar o molho, tá? Olha só. Fica assim, ó. Tá? Todo preenchido. Aí nós vamos colocar mais. E aí, olha. Olha só. Aí eu vou deixar, já vou fechar. Vamos pro segundo. Eu prefiro, às vezes, fazer o vidro mais, esse tomate aqui, menos, menos tomate no vidro e mais essa caldinha, sabe? Porque, geralmente, eu acho que fica mais legal, ele vai... dá pra cozinhar bem. Vamos ver. Pessoal, tudo esterilizado, tá? Opa, esse não. É essa concha que eu estou usando. Olha. O que você vê, que tá faltando aqui, ó. Tem muita brecha aqui de tomate ou molho. Aqui você pega e... Arruma com o garfo, ó. Tá preenchido. Ó, aqui embaixo tem ar. Então, o que a gente faz? A gente desce com o garfo embaixo e temos que preencher. Aqui é o seguinte. Nós vamos colocar mais um pouquinho de molho. Bem pouquinho. Pronto. Aqui está. Agora vamos deixar aqui. Agora vamos pro próximo. Ó, esse tem menos, tá? Então, aí a gente vai. Eu gosto de colocar meio vidro de tomate picado. E o restante, o tomate batido. Eu acho que fica muito bom. Olha, o sal, eu vou colocar uma colherzinha só, ó. De sal. Colherzinha de chá. Só pra... Depois eu vou virar o vidro. Ele vai... Ele vai misturar. Vamos ver? Agora a gente vai pegar isso aqui. Afundar. E eu vou continuar... Vou continuar fazendo. Só que eu vou mostrar pra vocês... Como é que eu vou fazer pra colocar a vaca isso aqui. Porque lembrando que esses tomates que eu coloquei aqui estão cru. Só esse que eu bati no liquidificador que está quente. Olha que coisa mais linda. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. A gente... Se você quiser colocar... Vou até mostrar aqui pra vocês. Um raminho de tomilho, assim, pode colocar. Tá? Você bate. Nós vamos limpar a borda. Tudo com papel. Nada com pano. Porque os panos... Por mais limpo que você tire da gaveta, não é aconselhado. Mas eu gosto de passar um papel... Não pra secar. Mas pra... É tirar qualquer gota que tenha. Bom, olha, gente. Tem um ar aqui. Outro aqui. Tem que olhar direitinho. Seu molho ter duração. Bom, aqui nós vamos fechar. Bem fechado. Opa! O vidro está quente. Quase que eu queimei minha mão. O vidro está quente. Porque eu tirei do fogo. Olha, bem fechado. Nós vamos virar. Tá? A mesma coisa. Esse aqui. Ó. Eu vou fazer... Essa semana, eu vou fazer muito molho de tomate pra guardar. Olha. Olha que coisa mais linda, ó. Tá os tomate cru com o molhinho batido. Então, a gente vai... Se tiver ar aqui, porque ele vai... A hora que você vira, a tendência dele é, às vezes, esvaziar um pouco. Porque ele... Olha, foi o que aconteceu. Ele chega... Então, aí, o que que acontece? Você virou. Eu percebi. Tem ar. Eu venho aqui. Ajeito. Limpo a borda. Óleo. Olha, tem ar aqui, gente, ó. Não pode ter ar. Aí, você bate. Vira o pano pra não quebrar o vidro. Dá uma batidinha. Porque aí, o ar... O ar sobe. Bom. Aqui, agora, nós vamos fechar. E vamos... Colocar aqui de novo. O próximo. Olha aqui. O próximo. Vamos ver aqui. Olha. Deixa eu ver. Vidros lavados e esterilizados. Tá, gente? Com comida, não pode brincar. Graças a Deus, eu nunca tive problema. Ok. Bom, aqui, agora, nós vamos... Fechar. Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ainda vou encher mais esse vidro aqui. Mas, para o nosso... Nosso vídeo não ficar longo... Deixa eu explicar. Agora, eu vou colocar... Eu vou até mostrar pra vocês. Mostrar, né? Isso aqui ainda vou usar. Tirando isso aqui. E vamos pegar a nossa panela. Olha. Nossa panela tá aqui. Nós vamos ferver vinte minutos. Deixa eu pegar um paninho. Pra não ter problema. Olha. Pega um guardanapo limpo. E vamos colocar... O nosso vidro aqui. Ó. Aí, a gente pega essa ponta aqui, ó. Pra não quebrar, porque ele vai ferver. Olha. Às vezes, eu coloco até um pano aqui em cima. São três vidros que vão ferver vinte minutos. Vinte minutos. Nós vamos colocar no fogo e vamos ferver. São vinte minutos. E depois, agora, eu ainda vou fazer esse embasamento. Vai dar mais um vidro aqui. E aqui também sobrou mais tomate batido. Então, é o seguinte. Nós vamos... Colocar o vidro aqui. E vamos colocar tomate. Essa semana, gente, eu vou... Começa a aparecer tomate mais em conta. Eu gosto de comprar. Vou fazer. Às vezes, eu faço em vidros até menores. Porque, às vezes, você vai fazer um molhinho de carne molhinha, qualquer coisa, né? Aí, você pode usar. Você pode... Bom, deixa eu voltar pra cá. Aí, nós vamos fazer isso aqui, ó. Aí, a gente vem... Uma colherzinha de sal. Sal, aí, não vai... Não influencia em nada. Porque, depois, vocês vão ter que temperar esse molho, tá? Então, a gente vai, ó. Fazendo assim. Ele vai descendo. Descendo. E vamos colocar mais. Bom. Vou colocar... Uma folhinha de tomilho também. Olha, aqui dentro. E vamos ver aqui, ó. Não tem ar. Tá tudo bonitinho. Deixa eu ver aqui. Tudo bonitinho. Agora, gente, tampa esse vidro bem fechado. E vamos ferver. Esse que sobrou, vocês estão vendo? Sobrou aqui. O que eu vou fazer? Eu vou temperar esse molho com sal, com azeite, com tudo. E vou fazer um vidro de molho temperado. Tá bom? Nada se joga. Nada se perde. Tá aí, pessoal. A nossa dica de hoje. Conserva de tomate. Olha só que delicadeza, que delícia. E eu espero que vocês gostem da minha dica de hoje. Eu espero que vocês gostem da minha dica de hoje. E façam, gente. É uma economia fazer esses vidros. Olha, eu fiz... Deu quatro vidros e vai dar mais um ali, tá? Então, eu acho que vale muito a pena fazer molho caseiro. Primeiro que é saudável, é nutritivo, é tomate mesmo. Então, vale muito a pena. Se gostaram, me dê um like, curte a minha página aí e compartilhe. Tomates! Tchau, tchau.